Mais de 14 mil quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados durante o Manjincana realizada por um grupo de jovens em uma instituição de governador de Valdades. Isso é bonito demais, né? A destinação dos donativos foram alguns estabelecimentos filantrópicos da região leste mineira como o Instituto Nosso Largo. Ah, eu bato palma, é de com força. Balança a reportagem. Nas mãos de quem recebe, cada quilo de alimento entregue é multiplicado e ajuda inúmeras pessoas. Quase 10 instituições filantrópicas de governador Valadares foram beneficiadas pela ação promovida pela UDV, União do Vegetal de Governador Valadares, por meio de um grupo de jovens da instituição. 14 toneladas e meia foram arrecadadas em dois meses de gincana, quase seis vezes a mais do alcançado em 2022. Em três anos de existência da gincana realizada pelo grupo, Essa vez foi disparada a que mais arrecadou alimentos. Graças à dedicação e muito esforço dessa turma, Quatro instituições, mais a aldeia Machacali de Teoflotone, recebem a doação pela primeira vez. Eu vejo que o movimento é porque teve mais engajamento do nosso pessoal, Também teve divulgação em redes sociais, Teve um movimento mesmo do querer das pessoas de movimentar. E o que nós descobrimos é que muitas pessoas querem fazer esse movimento e não sabem como. Esse ano nós tivemos uma campanha desenvolvida na porta de supermercados, Que também deu um up na nossa arrecadação. É sempre muito bem-vindo todo o alimento que a casa recebe, Porque ela vive mesmo de doação, né? Conforme está acontecendo. E já vem de muitos anos, Quando a dona Zumira começou a fazer a caridade dela em 1933. E de lá pra cá, sempre a população, sempre as pessoas ajudando e ela foi crescendo, Crescendo em ajuda e acolhimentos. Dois grupos participaram da gincana, o Apuí e o Samaúma, Nomes de árvores nobres da floresta amazônica, Tão nobres quanto o empenho dos jovens em ajudar. No fim do jogo, quem levou a melhor foi o Samaúma, Que mobilizou, inclusive, os irmãos indígenas das tribos krenaques. Intuição mesmo, porque tinha grupos separados, E a gente não sabia o que eles estavam fazendo. A gente ficou tipo, ah, então deve que eles estão comprando mais e tal. E foi isso. Já quem perdeu, apesar de ter que pagar a prenda, Também se sente vitorioso e celebra junto com os parceiros. A diferença não é tão grande, Mas a gente também ficou muito feliz por todo o movimento que a gente fez, né? A gente, por mais que a gente tenha perdido em questão da gincana em si, A gente conseguiu arrecadar, Então a gente fica muito feliz pelo grupo que ganhou, E por ter arrecadado mais, Então é mais alimento que a gente conseguiu arrecadar, Então é só coisa boa. E por falar em celebrar, O Instituto Nosso Lar, que passa por um momento delicado, Com necessidade de ajuda, Conforme reportagem mostrada pela TV Leste na semana passada, Foi uma das associações beneficiadas. É de suma importância essa destinação desses valores que a instituição aqui passa para nós, Porque realmente a gente passa por um momento de dificuldades, E com a reportagem que fizemos e a divulgação, E também a crescência da instituição aqui, Nós somos agraciados com esse benefício que vai trazer muita valia, Muito atendimento aos nossos irmãos internados lá no Alpercata, E também na bairro Turmarina, onde temos um núcleo assistencial. Estou querendo agradecer a todos por ter contribuído, Por ter contribuído com esse movimento e tal, Os doados as coisas, Inclusive os Crenac, Por ter juntado as coisas, Doaram o pessoal de Resplendor, E também porque partes desses alimentos vão para uma aldeia indígena, Os machacalim, lá de Teoflotone. E ano que vem, eu espero que todos auxiliem mais. O importante para a gente, do nosso grupo, É a gente fazer o bem sem olhar quem? Porque fazer o bem faz bem. Disse bem ela lá, né? Que o ano que vem, Todos os demais se engajam nessas campanhas, Isso é sensacional. A TV Leste tem ajudado aqui, né? A divulgar, a fazer pedidos, Até levar a gente enquanto produto da emissora, né? Para participar desses eventos, Para ungariar recursos. Isso é muito bom, né? Instituições do Leste agradecem. Elas merecem a nossa ajuda, A nossa contribuição para se manter, né? Um beijo no coração de todos aí, né? Viva o povo indígena, legal, né? Um beijo no coração dos Crenacres. Crenacres, encontrei com um deles lá na festa da UAB, Rapaz, que é vereador lá em Resplendor. Um abraço nele lá, gente nossa. Gente boa demais.